Chamamboaí! Exclusividade, Jeffinho Zedez Alisson Zedez, o moral de Sergipe Cinco da manhã, o dia amanhecendo A missa ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Chamambo, eu tô rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Vou banqueiro pra sofrer Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chamaboaí! 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 relacionamento me sente uma livre já passei por isso sabe quanta gente mete o corpo na sua casa também já fiz isso ainda tô fazendo eu já morrei batom pela cidade mas nada paga minha saudade eu tento mas não acho alguém do nível só acha por incompatível foi malde, desculpa a cara de vá, mas deu saudade eu fui um trouxa e a gente sabe que nunca foi falta de amor foi só falta de maturidade eu fui um trouxa e a gente sabe e nunca foi falta de amor foi só falta de maturidade falar que é pra te buscar ainda não é tarde mas nada paga a minha saudade eu já morrei batom pela cidade mas nada paga a minha saudade eu tento eu tento mas não acho alguém do nível deixa o povo cantar boy aquela digita onda vai, 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 vai virar oh, Ivaldi e eu fui um trouxa o Ivaldi desculpa a cara de vá, mas deu saudade Eu fui um trouxa, e a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar, ainda não é tarde Falar que é pra te buscar, ainda não é tarde Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando semente da minha cara Faltei uma hora de cama zoar Eu percebo a cada visita Que cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E eu ganho, ganho, ganho Com um sorriso eu choro no rosto Se bem aqui minha costuma é grado Colam meus pedaços pra quebrar de novo E eu preciso aprender a falar não Alisson Cedês, um moral de certinho Agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui minha costuma é grado Eu preciso aprender a falar não Pouco pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando semente da minha cara Pra ter uma hora de cama zoar Eu percebo a cada visita Cê gosta da conquista Cê vem aqui minha costuma é grado Colam meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Pouco Agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui minha costuma é grado Colam meus pedaços Eu preciso aprender a falar não Pra esse erro gostoso Alisson Cedês Alisson Cedês Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Cê gosta da Cedês Querido efeito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Já que cê não quer sair Clamo ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser oposta Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa E pensa às viagens de TV Que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser oposta Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Chama a voz Em nome do meu prefeito Marcelo Alisson Cedês Um moral de sergê Daqui a pouco Vou tomar um aí Eu fecho os olhos Tiro a roupa Só a sua boca Tenho um mel Que acalma Eu desejo E me leva Manizaki Tamo de onde papai? Surreal Surreal E bom demais Pena aqui toda vez A gente faz amor Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal Eu fecho o meu desejo é imortal Eu fecho os olhos Que acalma E me acalma Eu desejo Eu desejo E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Tô com um momento Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa Seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso de pé Se acaso isso de pé É o máximo bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que Seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho Se acaso isso de pé É o máximo bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Chama a boca Tô com um momento meio assim Querendo pensar na doze O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço E digo logo que na tarde passageiro Quero ver Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso de pé É o máximo bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Se acaso isso de pé É o máximo bom começo Chama a boca Um abraço Vem prefeito Marcelo Bora, já passa Bora, já passa Agradecer um abraço Polícia Militar da Bahia Tamo junto Chama a boca Alisson Cedês O coral de Sergipe A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quanto tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Dizendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Tô preparado pra trocar a vida de vaga por você E o que? É inexplicável Tô preparado pra mim Mão do meu orgulho Quando a gente brigar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado pra trocar a vida de vaga por você Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Eu te amo E pra sempre eu vou Eu sou a inclusividade Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E me deixar com a mão Queria ser o seguro Só tá boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas ao torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê seu namorado Cadê seu namorado Moça Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Queria ser o seguro Na boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Nas amigas ao torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça É nessa hora que você vai sair feito louca E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado É nessa hora que você vai sair feito louca E me ligar falando E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Alisson CDS Um moral de Sergipe E toda noite é assim Com copo de cerveja Braço e a cabeça Tá ajudando A gente tá vendida em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me ver Porra Se embora Fala na minha cara que não sente nada Quem cala consente Os sinais eu mente Confesso que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Barajão Barajão, barajão meu filho Barajão, barajão meu filho Barajão, barajão meu filho E toda noite é assim Um copo de cerveja Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A agenda perdida em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Eu quero me perder O que seu coração tem a dizer E o que? Que eu hago uma mala e vou Quem ela concede Os sinais da mente Não peço que não tem amor 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 Chegou a hora, meu filho Chegou a hora Que vocês tomarem cachaça de verdade Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E que se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou de mim Um, dois, três Beijou a boca a cada Só pensa em alguém perfeito Que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se põe a escolha certa Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Com vocês Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse que em seu caso não tem sol Amar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusado de adultério Você deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando Quem tiver fé em Deus Joga a mãozinha pra cima Joga pro lado e pro outro Vai, 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 vai Oh, 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 oh Esse meu coração é o prisioneiro da paixão. Acho que estou amado pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu pincei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito Quem é Florebozinho, eu sei que vai cantar essa música. Se é! 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 Se O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas mora vários sonhos que um dia sonhei Sente algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso Não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor E se sou toda Eu não sei Se vai durar, eu não sei Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te contar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te contar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Alisson Cedês O Moral de Sergipe Você tem lá e eu de cá Olhando o peso no céu E distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular É tarde do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nestas horas Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Digo, queita, quebra, queita, porra, toma Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Bora, Rick, bora, Rick Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Quebra Em mim só existe você É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz vou E né Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso Só preciso Tamo junto, papai E toda vez que você me disser Eu vou responder Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo Entre ser o seu amigo Eu não sou nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim Da sua boca E não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi E é Devinho na paz Um, dois, três, vai Alguém me falou Não quis acreditar Você tá ficando com outro Em menos de um mês Ocupou meu lugar Foi levando outras roupas Foge de mim Se eu te encontrar Vai de vez, tu maluca Te amo demais Não posso negar Só eu sei quanto é difícil Tô arrastando Meu chico no chão Uma vida do modal Ganhando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Columa a sua casa E a gente se acaba É só você me chamar Que eu esqueço tudo Me entrega o todo E a raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar É só me chamar Sou fã das voltas Que o mundo dá Não adianta Ou mais que o tempo passa O mundo gira Com saudade vai continuar Desapega Inventa pros outros As suas mentiras Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar De quem não queria por perto Já que me perguntou Já que me perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor Que você deixou Com o mundo gira Com o mundo gira E você rodou 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 Com o mundo gira E você rodou E você rodou 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 Chamambo Um litro cheio de cano E o coração chorando É nevinho na paz O meu som tocando Eu tô pagando caro Se teu amor A minha vida agora Tá daquele jeito É brega Com cacharça E uma dor Que saudade louca Desse teu amor Eu tô pagando um mês Que eu estou sem você Já me tentou na cama Pra não ter de sofrer A nossa parte na mesma E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me agavando Meus amigos estão falando Que são com pena de me ver Assim Com um litro cheio de cano E o coração chorando Eu tô pagando caro Sem o teu amor A minha vida agora Desse teu amor Esta aqui é montaura o coração Se já estamos misturando as veias Dividindo o mesmo entre tom O meu guarda-goupa tem sua gaveta No meu banheiro Adoro quando você me abraça Assustada Eu sou Se você já tem a copiada Eu sei O que eu tô pensando Acho que Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bonde O café grossa Tuas cópias da gente Correndo no quintal Eu quero nós dois Medioteiros Chega a aparecer Chega a aparecer Me levar Vai Eu vou contar até três E vou te esquecer Que é ver É Não deu fazer o que Quando soube por aí Que você disse Que está bem melhor Sozinha E eu vou sentir saudade Não é bem que você era Sou minha Eu pensei tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano faz Sem milhaço E pra te provar Lembra Eu vou contar até três E vou te esquecer Que é ver É Não deu pena Eu vou contar até três E vou te esquecer Que é ver Não deu fazer o que Não deu fazer o que Exclusividade Já é fim do CD Já é fim do CD Então acabou No começo Pareceu perfeito Mas você fez tudo Do seu jeito Essa dor ficou Só no meu peito Então Dois são alma Com amor de um O amor pra dois É um comum Com seu erro Me tordei mais um Na sua história Pra não chorar Se me perguntar E agora Chorar pra quê? Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Só pra você Eu me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi Então Acabou E a de mil não mais Vão me digitar o na Toda noite antes de dormir você brincar comigo E falando tantas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito Tá fazendo de propósito E ser castigo Passo o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chego beijando a sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, melo, benção Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclamar Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí E não te achar aqui Depois não reclama Se tiver gozinha Nossa cama A quem te ama A quem te ama O que foi? O que foi? Vou cantar agora Mesmo sem estar Eterno Fabiano Solta! Eu tô na preguiça Que sempre te dá Quando olho no relógio Já passou das três Eu tô na playlist Do teu celular Escondido na história Da música que é esse Tô no teu reflexo Do espelho Com teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Vou naquela fome Louca de manhã Na vontade de comer Pesteira com café Vou naquela blusa Que eu sei que é azul Só pra me irritar E sem se dizer Que não é Toda solidão No elevador No teu cobertor Com filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Essa vai pro Eterno Fabiano Mostra aqui Saiba que sempre Tô aí Saiba que sempre Tô aí Mesmo sem estar E o que? Que tal apostar A gente Você vai ver Que o tempo não muda Nada 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 Tudo aí Que tal apostar A gente Não se fala Mas quero um mês Que o tempo não muda Nada 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 Eu tô aí Eu tô aí E beijo ardente Como o sol Teu abraço quente É meu lençol O tempo aqui não passa Sem você Gosto o que gostar Te espero E quando te encontrar Só quero A paz da vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você Seja ao me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo Nosso chamega É bom demais Adoro amor Você é especial Amor vira carnaval Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô Nós somos Pé de bis Lá na morte Ei brother Que cara de pau Essa sua Mal conhece a mina E já tá Perdindo Fotos íntimas Essa aí Você não engana Ela é moça De família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar Nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar Nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei brother Que cara de pau Essa sua Mal conhece a mina E já tá Perdindo Fotos íntimas Essa aí Você não engana Ela é moça De família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar Nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar Nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema Ela não vai te mandar Ai! Ai! E assim vai perguntar dentro do Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu like Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu like Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu like Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu like Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti